A Mata Atlântica no Brasil é um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Também é um dos mais ameaçados do planeta. É uma área que ostenta 8 mil plantas endêmicas, 55 mamíferos endêmicos, 1.020 espécies de aves e é a casa do Muriki, o maior primata do Novo Mundo, bem como um dos mais ameaçados do planeta. Com 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados e abrangendo 17 estados, a Mata Atlântica já seguiu desde o Rio Grande do Norte até o sul do Paraguai e Argentina. No entanto, este é um ambiente muito devastado. É estimado que 93% da floresta já foi perdida e a destruição continua até hoje. 62% da população do Brasil, cerca de 110 milhões de pessoas, vivem na região da floresta. Enormes reservas minerais no valor de bilhões de dólares encontram-se logo abaixo da superfície. E a floresta possui enormes recursos hídricos, ideais para a produção de energia hidroelétrica que o Brasil precisa urgentemente para o seu desenvolvimento. Pouco a pouco, árvore a árvore, as áreas remanescentes de um dos habitats com maior biodiversidade do planeta, são devastados. O Brasil já tem uma legislação abrangente para proteger sua floresta nativa. Qualquer indivíduo ou empresa que queira remover uma árvore nativa deve primeiro passar por um longo processo ilegal. Mas o desmatamento ilegal continua. Muitas vezes nas mãos de agricultores que gradualmente, ao ampliar uma área para culturas ou gado, destruem uma área pequena e aparentemente insignificante. Às vezes, o agricultor age ingenuamente, sem saber da lei. Às vezes, a destruição é deliberada, feita enquanto ninguém está vendo, ou feitas para parecer um incêndio florestal acidental. Empresas de mineração, tais como esta, são obrigadas, por lei, a replantar três vezes mais árvores nativas do que foram removidas. E as empresas seguem a lei sem falta. No entanto, a legislação não reconhece a complexidade do ecossistema. Mesmo reflorestada, a diversidade da flora e fauna que existe há milênios não vai voltar por muito tempo. Pode até ser perdida para sempre. Existem vários exemplos de como o desenvolvimento econômico pode coexistir com a preservação da Mata Atlântica. Frederico Aires é o consultor ambiental da GS Solto, limitada. Obrigado. Vem em toda aquela pista que você está vendo, onde estão as máquinas trabalhando. Coneca com a chaminé de equilíbrio. E a partir daí desce o conduto forçado. Aqui segue a construção de um tipo diferente de usina hidroelétrica, que coloca o meio ambiente no centro de sua concepção. O aproveitamento dessa queda, um empreendimento até pequeno, de pequeno porte, sem embarramento, a geração de energia, que é esse tipo de empreendimento, gera energia em torno de uma população em torno de 7 mil habitantes. Até nos nossos projetos a gente tenta ao máximo caminhar essa parte de desenvolvimento tecnológico, sustentável mesmo, com as atividades do dia a dia. E trazendo soluções para deixar a área o mais natural possível também, o mais perto do que era antigamente. Quando estiver funcionando, a fábrica terá um impacto ambiental bastante reduzido. Toda a água desviada é devolvida ao rio, uma vez que tenha passado pelas turbinas. Grande parte da área perturbada será reflorestada, e o restante receberá grama. Ao término da obra, dificilmente você vai saber que a usina está aqui. O impacto é bem pontual e durante a instalação mesmo. Agora, durante a parte de operação, com a área toda cercada, essa parte mais de paisagismo, já vai reverter o cenário. O cenário da obra é um cenário mais preservado também. Como a economia do Brasil continua a crescer, o desenvolvimento industrial e a expansão urbana aumentam o perigo para a floresta. Há 20 anos, a pobreza era a causa principal do desmatamento, já que os pequenos agricultores abriam a mata para culturas de subsistência. Agora, o desmatamento é causado pela prosperidade do país, a fim de atender à demanda crescente dos consumidores. Cada vez que uma licença é concedida para retirar a mata nativa, uma pequena área está perdida para sempre. 2,4 hectares da floresta foi destruído para a construção desse condomínio. Uma mina de granito que exige a derrubada de quase meio hectare. Uma empresa de cimento que se aplica à construção de uma barragem, com a perda de 2,5 hectares. Pequenas quantidades que, todas juntas, significam um problema muito grande. A rápida perda dos restantes 7% da floresta. Muitas vezes, as áreas florestais remanescentes são simplesmente pequenas demais para manter os complexos sistemas interligados que compõem uma floresta tropical. Estima-se que entre 2005 e 2010, 31 mil hectares da Mata Atlântica foram perdidos. A solução está em encontrar um equilíbrio delicado entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Precisamos aceitar que algumas áreas da floresta são valiosas demais para serem sacrificadas. São estas áreas-chave que devem receber proteção máxima e também ser o foco de um programa de plantio de árvores que vai aumentar o habitat das espécies ameaçadas. Está em jogo a própria existência de uma das áreas de biodiversidade mais valiosas da Terra. Certamente, isso é algo que vale a pena lutar. Obrigado. Obrigado.